Brusati Carnaria, mais um vídeo para o nosso canal galera, carrinho de hoje aqui ó, estamos com esse Uno, problema de injeção eletrônica, o que acontece nesse carro? Quando frio, ele estava pipocando, o carro não tinha força, perdia potência, feito alguns diagnósticos aqui, vi o scanner, deixa eu virar para vocês, a gente identificou, primeiro ele acusou falha de som da lâmida, de início fizemos alguns testes para fazer verificação de alimentação dela, para ver se está tudo ok, se não tiver alimentação ela não vai funcionar, nesse carro a gente já tinha feito uma revisão de par de injeção eletrônica há um tempo atrás, velas, bobina, bico, uma revisão padrão, o carro tinha ficado tudo ok, depois de um tempo voltou a dar esse probleminha de ficar amarrado, então a gente fez um diagnóstico, o que aconteceu, por ser um carro muito antigo, ele é 2008, a sonda está vendo, como trabalhou muito tempo com o carro falhando, fora do padrão, ela contaminou demais e a leitura dela ficou lenta, a sonda é responsável por fazer a leitura do combustível que o carro queima, então você acelerou, tirou o pé, ele vai ler, se está passando pelo oxigênio, se está indo muito combustível ou pouco, a partir daí ele vai ter um diagnóstico, vai fazer todas as programações aqui do carro, para melhorar a queima de combustível, a emissão de poluentes, entre outras coisas, então primeiro passo a gente entrou, detectamos essa falha, fizemos um teste de chicote, realmente fazendo a leitura, a sonda estava muito lenta, ela estava trabalhando pobre, aumentando o tempo de injeção eletrônica do carro, então é o tempo que o bico fica aberto, então como ela estava lendo que estava indo pouco combustível, ela abriu o bico para mandar mais combustível, o carro trabalhava em excesso, enchia a sonda, olha como ela está preta, contaminada de combustível e o carro ficava amarrado, quando ela voltava a dar sinal ok, o carro ficava show de bola, então resolvemos isso, o mapa também não estava legal, a gente aproveitou e fez a substituição para deixar tudo dentro do padrão, fazendo a substituição da sonda já melhorou o gráfico dele, mas não funcionou, então agora a gente tem ela aqui oscilando, ela trabalha aqui, ela fica pobre e rico, beleza, a gente tem o gráfico dela aqui também, o sensor map a gente está com ele dentro, os padrões, tempo de injeção eletrônica, tudo dentro, estava dando 11 milissegundos, então agora está ok também, e a sonda lambda, deixa eu colocar aqui em outro lugar aqui para sair um pouco do barulho ali para vocês, a gente tem a tensão dela aqui, ela está trabalhando oscilando, isso aí é a função correta dela, ela vai trabalhar chaveando, ela vai trabalhar rico, pobre, está vendo, então ela está sempre oscilando, aí a gente tem um carro certinho, bem regulado, está vendo, não tem problema de falha, agora a gente vai fazer o teste de rodagem e eliminar mais um defeitinho aí, vou mostrar para vocês aqui, a gente aplicou a vela da NGK, a vela não, perdão, a sonda lambda, original, peça de qualidade, mais um probleminha aí que a gente está solucionando, uma dica que eu dou para vocês aí, o pessoal sempre fala muito aí de, a cola está falhando é vela, não sei o que, então tem muitos padrões, muitos parâmetros aí que a gente tem que avaliar, tudo a gente viu ali, só de, pelo scanner, a gente tem muitos parâmetros ali que a gente consegue avaliar, um monte de peça e está tudo dentro e o correto, então não é tão simples que o pessoal pensa que é só troca vela, não sei o que, resolve, então tem muitas outras coisas aí que a gente, tendo bastante conhecimento, o curso aí a gente consegue identificar ali, via scanner, se você precisar de serviço, traz para a gente, mais um serviço aí realizado aí com sucesso, a gente tem bastante diploma aí, estava espalhado aqui, tem mais lá para dentro, então a gente tem bastante conhecimento aí, estamos sempre nos aprimorando, se você quiser trazer serviço, na descrição do canal a gente tem lá nossos dados para você fazer o agendamento, trazer o carro para a gente, aproveita ter nossas playlists, vou deixar um cardzinho aqui, com bastante conteúdo de diversas marcas, Jeep, Fiat, Vox, GM, então aproveita lá, corre lá, vai absorver bastante conteúdo aí, um pouquinho de informações para você, mais um carrinho resolvido, e é isso aí, se inscreve no canal para fortalecer a gente, deixa o like, ajuda muito a crescer o canal, e trazer conteúdo de qualidade para vocês, mais de plominha, é isso aí, mais um vídeo aí, trouxe um vídeo curto aí para vocês entenderem um pouco mais aí da parte de ingência eletrônica, a sonda ela é muito responsável, ela tem um período aí de troca, então com o tempo ela vai contaminando, é material eletrônico, ele vai perdendo todas as suas resistências, as suas coisas ali, os padrões aí, ele vai alterando, e isso aí gera mais consumo, falha, o carro fica amarrado, às vezes você liga, vai sair com o carro, o carro está mancando, não desenvolve, então é um dos sintomas aí de sonda, fechou? Se inscreve no canal, deixa aquele like, mais um vídeo para vocês, para o Zatcar.